Quem é essa amiguita suja? Quem é a primeira? Se vê você me aceita que tem outra em minha cara Viste que estás na minha bag Nossa história nem só sexo Tô cansado desses traumas na minha vida Eu já passei por mil Tenho dez misturas no meu copo Tô na estrada sem uma hora Já passei por dois de uma Lidama, cara, tia I know that you said And you aren't in a train of you I be getting high, you know drugs That's the way I feel Mido, eu não divido isso que eu sinto por ti Got a couple pieces, but I love you for real Tu não clama, gasta a grana Eu queria menos fama Eu queria uma viagem só de vida pra tua cama Eu só queria mostrar-te que os bandidos também amam Eu queria dar-te um feel, ouvires-te a guitarra Se eu tô contigo é por lá Young niggas getting money, they be talking about us Tenho móvel em moto, fujo, voamos nós dois Viajamos na tua cama e discutimos depois I have demons on my head, I be rocking with a touch I be on my grind, all my shit selling drugs Eu quero seis mil euros pra meter o pé no show Tu tucana, tu gato da macho, nunca te inventou Nem a young niggas are this me, oh girl Even my hops, they wanna be my dogs now Every two, baby, vale all summer Every two fucking all night, playing Gono My life was so easy right now, it's getting harder When you get a lot of money, baby, see another problem Still a trap, baby, come lágrimas na cara Só quero mais cash, more sex, less strong Every day I see the sun, I shed a tear Every night I pray to God, man, I pray to get a million Baby, girl, eu sou da rua mas a culpa não é minha Baby, no cat, my mama is a dog Viste que estás na minha bag, não sou história nem sou sex Tô cansado, esses traumas na minha vida Eu já passei por mil Tenho dez misturas no meu copo Tô na estrada sem a hora Já passei por dois mil e dema, gotta chill I know that you said it New words and you're trying to heal I be getting high, you know drugs, that's where I feel Baby, eu não divido isso que eu sinto por dia Got a couple of bitches, but I love you for real Tô no clama a gastar grana Queria menos fama Queria uma viagem só de ida pra tua cama Só queria mostrar-te que os bandidos também amam Queria dar-te um feel a ouvir esta guitarra Se eu tô contigo é por lá Young niggas getting money, they be talking about us Tenho móvel em moto, voamos nós dois Viajamos na tua cama e discutimos depois keinem mais Não quella summa Wyvernola Também cuidamos Eu não me esqueça Um á님 que me esquece Eu vou deixar